olá pessoal hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o resultado de um tratamento que eu fiz na minha espitaia a partir de aminoácido e potássio aplicado via foliar aqui vocês podem ver nessa frente fria que teve aí na nossa região chegou registrar um grau e sensação de menos 3 e vocês podem ver a braquiara totalmente dessecada parece que passou herbicida em tudo e nas braquiaras perto do do plantio de pitaia não sofreu tanto com a geada as pitaia também sofreu bem pouco menos de um meio por cento aí dos brotos sofreu um pouco queimou um pouco as pontas dos brotos a brotação nova o escladóide mais velho das plantas não sofreu nada com o frio né com a geada é esse é o resultado aí da aplicação de aminoácido aí que acelera o o metabolismo da planta e não deixa ela congelar por causa a seiva congelar por causa do frio aí vocês podem ver ó do lado esquerdo totalmente seco por causa da geada do lado direito já as plantas até a braquiara já um pouco mais verde e as pitaia também todas verdinha não sofreu nada com só as pontas dos brotos a mamona planta que sofre com a temperatura baixa também com a geada toda verdinha os cladóide das plantas tudo das pitaia tudo verde e aí vocês podem ver alguns brotos só sofreu queimou a ponta com a geada mas a maioria estão todos intactos como se não tivesse acontecido nada então esse é o resultado aí da da aplicação de aminoácido e potássio via foliar nas plantas para ela aumentar a sua resistência do do frio ok muito obrigado a todos até a próxima